Oi, e aí, filhita? Não, eu digo a nariz. Ai, Poliana! Eric! A história é essa, bichinha? Tu tá apaixonada no Eric? Poliana, o Eric é o admirador X. Mas sim, do que que você tá falando? Eu não te falei nada antes, porque o Eric me fez prometer que não ia te contar. Mas eu não aguento mais esconder isso da minha melhor amiga. Você e a Poliana são muito jovens e muito imaturos pra começar qualquer tipo de relacionamento. Sem contar que relacionamento é só problema da de cabeça. Eu tô um pouco chateada. Mas eu não tô chateada com ninguém, não. É comigo mesma. É, eu entendo um pouco disso. Mesmo? É, e você e o Eric se aproximaram bastante, né, bichinha? Sim. A gente viu quem te vê, né? É que eu comecei a perceber um outro lado do ele. Agora ele tá com a filha, né? Por favor. Você tá muito bem, pode ver o filho. Obrigada. Eu não tenho mais coragem de olhar pro Eric. Como que eu vou falar com ele depois de tudo isso? Eu que imaginei ouvir isso aqui em você. Eu também me impressionei comigo falando. Eu acho que a gente vai ser grandes amigos. Você também é assim. Você precisa acreditar em mim. Não fui eu que fiz as montagens, nem que li o Poli Eric. Que problema se foi você, Lu. Não, mas não fui eu. Eu nem sei fazer aquelas montagens, tá? Não sei o que ele já fez pro Luíde, pra Kesta, pra todo mundo. Pode, mas não. Então. Tá, mas todo mundo merece uma segunda chance. Você não acha? A gente tirou aquelas soltas nossas juntas, né? Daqueles lugares que eu nunca fui, usando roupas que eu nunca faria. É, tá quase me convencendo, acho que não fui você mesmo. O que que eu preciso fazer pra você acreditar que não fui eu? Você quer que eu vá embora ou eu posso ir? Não. Claro que não, que eu pareço. Meditada. Então você não vai achar ruim se eu perguntar o que você tem? Tô vendo o que meus olhos tão vendo? O valentão da escola tá se escando que nem galinha? Não, eu tenho que estar com os movimentos. Não, é sério, Poli. Você não pode carregar o mundo todo nas costas. Senão você vai acabar se perdendo e não vai conseguir dar mais ninguém. Não tem o que que eu posso fazer. Dá um exemplo. Foi assim que eu mudei minha maneira de pensar sobre você. Não foi pelas suas palavras, mas sim pelas suas atitudes. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.